Esse borrô é bom que arretado, dá mais que um piano dissolvado. Dá um cheiro no seu nevo negatá, dá um cheiro no seu nevo negatá, dá um cheiro no seu nevo negatá, dá um cheiro no seu nevo negatá. A minha beleza pura não é lá tão chique-chique, ela não tem butique nem grana pra gastar, mas essa nega tem um abraço arrochado, tem um cheiro bom danado, que dá gosto de esperar. Eu estou com ela, e boa pagodeira, vivo a noite inteira e não me canso de esperar. Eita, sancone, eu tô danado, tô capilando com gosto dessa nega, eu vou até o sol raiar. Dá um cheiro no seu nevo negatá, dá um cheiro no seu nevo negatá.